Porro culturando as famílias de favela, pé de paz, guerra nunca mais Lembrando de uma cota atrás, o que já era capaz, fome e família não passa mais Lobo agora sempre tem mais, minha mina for ganho de palma Cadê? Aqui é o homem, olha ele aí, manda um salve pro YouTube aí, filhão Só salve, não, mas vai ficar marcado com a história, caralho Fique-me com mesa, RF termina Mas cadê a mãozinha levantada aí? É 30, é 30 Mãe, foado, levanta a mão, família, levanta a mão Quem levanta a mão não, a mamãe Irmão, cola só um pouquinho pra frente só É esse aí? É, domingão foi dia das mães, quer a mamãe levanta a mão 30x30, acerta o família Quem vai puxar esse aí? Derruba os guardiãs e ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Quem tá tirão que separa o militar de militão De a favela chora o quê? Sangue! Quem ganhou? Uou! Uou! Bota aí, caralho! Bota aí, caralho! Bota aí, caralho! Bopô! Bopô! Rá! Derruba o guardiãs e ajuda o ambulante Inocentante Quando eu faço isso eu sei que eu valho mais que um diamante Derruba, derruba, derruba eu falo sério Eu derrubo todos os guardiãs pra fazer o meu império Eu não sei se você pega aqui na base e você treme Eu derrubo o guardiãs pra depois vender meu poema Mas nessa batalha eu sei que não vai ter bis Eu bato aqui no beat igual eu vendo um Twix E não vai ter twin Quando eu rimo eu faço assim O meu rap é tipo mais de que você perdi pra mim Uuuu! Mas isso mesmo derruba o guardiãs Mas sabe, cê perde a linha Por isso, mano, cê sabe, vi que vi cê perde pra mim E cê fica sozinha Realmente, mano, vamo derruba o guardiãs Só que agora eu vou te explicar uma fita Nós derruba o guardiãs Só que o inimigo tem essa barca blazer nessa porra, mano Por isso que agora eu vou explicando como diz E a sabota tá ligado que a rima não é de boroca Por isso que eu acelero Só que tá ligado, mano, eu não espero Por isso que nós derruba Então, tá ligado, passa, pede ajuda, rã Derruba os guardiãs pra de pá Derruba os guardiãs que eles derrubam os meus e as minhas Por isso que nós tem que se vingar Pode ter mais versos, por isso que eu vou matar Cê achou que você perdeu até meu tempo Mas eu voto no talento pra mostrar que nós sabe raciocinar Uuuu! Que isso? Ninguém comeu arroz e feijão aqui hoje, não? Eu quero ouvir muito barulho pra esse halter! Comeu até a mistura Eu quero ouvir muito barulho Olha um pouco Pra quem gostou das imas da Vic V Uuuu! Pra quem gostou dos vestes do R F Uuuu! Vic V 1 a 0, mas a gente tá perdido Por ver tudo que vai E aí, família? O que é foto, família? A gente do Maracanx, ó Não vou... Tá ligado E aí, família? Vamos fazer bonito no YouTube, hein, ó? Vamos fazer bonito? É que o Pico morreu aí, eu dei fogo em um instante O que vocês querem ver? O sangue! O sangue! Fica com esse Pico, é um milagre, o que vocês querem ver? O sangue! O uuuu! O uuuu! O uuuu! Viu que vi Mata ela, carai Línia é a carai Línia é a carai Línia é a carai Viu que vi 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 Olhando lá na frente A quebrada inteira de Louie V Então Cê sabe, meu mano Eu boto fé Que os moleques meia Eles é menor rolé O que ele sempre teve É aquilo que nós queremos E sabe quando eu busco, eu morro, então já é Então, cê sabe, eu vou morrer tentando Vou morrer tentando, mesmo se eu tiver sucesso Porque eu não penso em parar a minha caminhada É foco no futuro e é foco nos progressos Se eu morrer tentando, outros vão conseguir Porque o futuro, você sabe que eu vi que vi É que, na rima você não se toca Não é Luiz Vitor, eu quero ver geral usando o Oca Marca Boronense, marca que é da gente Eu não vou dar dinheiro pra esses caras que é serpente Eu fortaleço toda a minha base Pra que um dia a gente não morra no quase Eu quero Oca, eu quero Coffee Eu quero todo mundo que não é snob Eu não sei se você pega, isso não é vexame Eu quero Hip Hop, eu não quero a maca dos infames Eu não quero a marca da besta Eu quero a marca daqueles que não seguram a bereta Não foi boa vibe, mas aí, o round foi Então eu quero ouvir muito barulho pra esse round Eu quero ouvir muito barulho Olha o foco, mano, muito assunto paralelo aí Na moral, família, quer conversar, mano Vai mais pra trás, por favor, mano Olha o foco Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das irmãs do R&D Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Boa! Boa!